Bom dia, moças e rapazes, vamos um vlog passando o domingo com a família Fernandes. Hoje nós já estamos em clima de dia dos namorados, né mozão? Olha aí mozão, mozão gente, mozão, chuchu, amor da sua vida, muito legal. Então é isso aí pessoal, vamos passar o domingo com a gente hoje, hoje vamos fazer muitas coisas legais. Para começar vamos no mercado, coisas legais, ir no mercado. Vamos embora, da arte de fazer filho bonito, essa eu entendo. Olha que gata mãe, cheirosa, olha que cheirosa. Minho neném dois, cadê o neném um? Gente, olha que bonitão, o cara é bonitão gente, olha só a voz desse cara. Dá um sorrisão aí, minha filha, aquele olhar. E a Shuri, oi Shuri, 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 Shuri. E ele sempre acha esse cafezinho mozão. Estamos aqui fazendo feira, quer dizer, feira não, comprando só algumas coisinhas que estão faltando. Lanche dos meninos, porque eles são quiachinhas. Levar para a escola. Vamos embora, vamos embora. Não. Oxa mãe. Sabe que eu não vou comprar, acabar os dentes na série. A gente queria um barrenho de cereal, mas não sei. Terminamos agora de passar as compras. Se ele é doido, eu também sei das coisas. Estamos aqui guardando no carrinho, nas sacolas. Daqui a gente vai dar uma passadinha rápida em casa, só para deixar as coisas de geladeira, né? Para não estragar. E aí a gente continua o nosso domingão. Vamos embora. Agora já estamos saindo de novo. Vamos almoçar. Vamos embora almoçar lá no celeiro. Vamos com a gente. Lá é muito legal, muito bom. A gente vai almoçar lá hoje. O Márcio tem uma carne lá meio gostosa, que o Márcio gosta. Vamos para vocês. Não haverá mais noite ali. Não haverá. O pai canta muito. Mãe, apaga o seguinte agora. Apaga. O pai canta muito. O pai canta muito. Canta demais. Só que apaga. Apaga, sério. A gente chegamos aqui no celeiro. Bem legal, pessoal. Ambiente muito bonito. Vou virar a câmera para poder mostrar para vocês. Olha quem está aqui. Gente, tem uma diversidade muito grande de comidas, viu? Muito fresquinho, muito saboroso, churrasco, japonês, muito, muito coisa. Não vai pegar. Você não vai pegar o passaporte no mesmo dia, mano. Você não vai pegar o passaporte. Mas a gente sabe, né? Ou vocês vão pagar para trazer aqui. Não sei se você já contratou serviço. Não, você não. Chegamos no shopping. Vamos dar um rolé. Só que está tudo fechado. A gente esqueceu que hoje é domingo. Só abre duas horas. Chegamos aqui no shopping. Dar um rolézinho. A gente está filmando. Queria ver esse, mãe. Eu estou cruz. Por que a gente não vê esse, mãe? Eu estou cruz. Vamos entrar aqui no cinema, meu povo. Assistir um filminho maroto. Rapidez, foto de Miguel. Só vai ter a gente na sala. O Congresso dos Estados Unidos concedeu todos os direitos de cobrança gigante multinacional Biosim Genetics. Então, gente, terminou o filme agora. Foi muito legal. E a gente deu uma sentada aqui na Cacau Show para tomar um café e lanchar com o meu sogo. Já são mais seis horas já. Já estamos cansados. Daqui a pouco a gente vai estar indo para casa e aí eu despeço de vocês. Aí! Então, gente, foi isso. Trilha sonora do Miguel olhar atrás. É, trilha sonora do Miguel. Estamos indo embora aqui do shopping agora. Esse foi o nosso domingo. Claro que nem todos os domingos do nosso mês é assim. Hoje foi um domingo mais atípico, que a gente resolveu fazer um monte de coisas. Mas espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. De curtir esse domingão. Essas pessoas. De curtir esse domingão aqui com a gente. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal. Dá o joinha. Compartilha os meus vídeos. Assistam os outros vídeos. Pessoal, tem muito vídeo legal da bariátrica. Da abdominoplastia. Das cirurgias reparadoras. Tem vídeo da obra missionária que a gente realiza. Então acompanha lá, pessoal. Muita coisa bacana, muita coisa legal para vocês. Conteúdo, ó. Joinha. E tudo feito muito espontâneo. Tudo vlog da vida real mesmo, viu, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Pausa logo o vídeo.